Oi gente, bom dia! Uma boa semana aí pra todos nós, né? Começou hoje já segunda-feira com um friozinho e olha, vamos se agasalhar aí, hein gente? Bom, hoje segunda-feira tem bastante produção pra fazer, já vou dar uma olhada aqui, o que precisa fazer, o que precisa de repente fazer uma reposição, pra gente já começar essa segunda-feira deixando tudo prontinho, porque geralmente as segundas-feiras são boas, tem bastante pedidos, então a gente tem que deixar tudo em ordem, tá? Então bora lá, uma boa semana pra todos nós! Bom, já tô aqui preparando a minha massa de chocolate, porque pra fazer o bolo de pote, ela já tá no friozinho e ontem eu e o Caio tava com medo já de acabar antes da gente conseguir fazer essa reposição, então já vamos fazer agora e também já estamos ali esquentando o nosso almoço, então já já a gente também já vai almoçar. Então bora fazer essa massa de chocolate comigo? tchau! Bom, gente, já almoçamos, tô aqui começando a edição do vídeo de hoje E estou com uma cólica que vocês não tem noção Bom, acabou de sair o primeiro pedidinho, o que que é minha vida? Uma explosão de chocolate e um cone de brigadeiro Então é isso aí, um bolo e um cone A gente já vai montar agora pra poder despachar esse pedido E o Caio também já tava indo no mercado pra fazer a reposição de chantilly que tinha acabado E também pegar uma caixinha de rafaelo só pra garantir A gente tem duas fechadas, mas esses dias tá saindo bastante, então é melhor garantir Bom, então é isso, vamos montar logo esse pedido Pra ele descer, já levar o pedido e aproveitar e já ir no mercado Bom, gente, estava eu aqui banhando alguns cones E acabou de sair um pedido É um bolo explosão de morango e um cone de morango Então eu vou lá montar, pra gente poder já despachar esse pedidinho Porque a pessoa deve estar com frio e deve estar querendo um docinho Bom, gente, eu vou lá montar logo esse pedido E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, já finalizei os cones, o Caio já guardou e agora eu vou preparar dois pedidos que saíram aqui. O Caio tá finalizando aqui, ó, que ele tá fazendo um creme de mandioquinha com frango. E eu vou preparar agora esses dois pedidos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 13 graus. 13 graus. Eu já tô achando que tá, tipo, muito, muito gelado. Bom, gente, hoje foi uma segunda-feira que não teve um movimento tão grande na tarde, a gente teve alguns pedidos à noite. Mas pelo tempo, assim, que fica bem gelado Às vezes as pessoas não querem sair pra pegar o pedido na porta, enfim, né? Pode acontecer aí N motivos, né? Mas a gente conseguiu fazer ainda uma quantidade de venda legal, tá? Então vamos lá, vamos pro resuminho do dia? Bom, então hoje a gente vendeu R$478,53 e tivemos 12 pedidos Tivemos ali acima de 10 pedidos, acima de R$450,00 Então foi uma segunda-feira que a gente não chegou a bater a nossa meta Mas que teve uma média de vendas bacana, tá? Bom, gente, então é isso Pra você que ainda não é inscrito do canal Poxa vida, né? Se inscreve, ajuda o canal a crescer A gente já chegou nos mil seguidores Agora a gente tá aí na próxima meta Quer chegar aos dois mil E pra isso eu preciso que você se inscreva no canal E deixe o seu like também E pra vocês, meus seguidores maravilhosos Não esquece de deixar o like de vocês também Porque é muito importante Pra poder fortalecer o vídeo E muito mais pessoas poderem assistir Bom, gente, então é isso Muito obrigada E até amanhã Tchau